É isso aí galerinha, estamos aqui fazendo uma live ao vivo, diretamente do posto Teixacão, na BR-101, está uma calamidade aqui a poeira. Estamos aqui esperando para recepcionar o nosso querido conterrâneo aqui, Lula, todo mundo vibrando, haja coração, é muita emoção né mestre? O conterrâneo está chegando aí, para a gente abraçar ele, é isso aí galerinha. Marilene Pessoa está ao vivo, é isso aí Marilene, estamos aqui esperando o nosso presidente chegar aqui, todo mundo ansioso, estamos todos ansiosos aqui. Aí a BR-101 como é que se encontra aqui? Muita poeira, a empresa que veio fazer um paliativo aqui, paliativo não, veio fazer, estou vendo porcaria nenhuma feita. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todos brasileiros. É isso aí, estamos aqui, ansiosos, esperando o presidente. Olha aí, tem muitas pessoas já online aí, ao vivo. Olha o Lula aí, olha o Lula. Bom dia, Lula, presidente de 2018. Bem Deus, é irmão, melhorar não, não tem como melhorar, não existe, o Brasil nunca foi governado pela direita, a direita nunca fez nada pelo Brasil. A não ser entregar para os norte-americanos a nossa riqueza, sem investimento em educação, tecnologia e a infraestrutura do país que não tem estrutura para as rodovias federais como se encontra. E aí, seu Carlos, como é que está aí a BR? Tá, beleza. Tá, de 1 a 10, 1 a 10. Zero. Zero? E o governador? 1 a 10, 1. Cadê os ministros, tem outros ministros pernambucanos em Brasília, tudo corrupto, vendidos. Os nossos ministros pernambucanos, só se salva um, que estava defendendo a Hemobras, que eles queriam tirar a Hemobras daqui de Pernambuco, e levar ela para o Paraná, através de trocas de favores do judiciário, contra o nosso presidente Lula. Tá ligado? Mas o que vem de baixo não atinge os verdadeiros brasileiros. Os verdadeiros brasileiros somos nós. Aquele que leva o pão na mesa dos corruptos, é a base do país, é a população pobre, sofrida e oprimida com esse golpe parlamentar que nós sofremos aqui, tirando a nossa presidenta eleita pelo povo, sem crime nenhum, tiraram a coitada. A nossa presidenta foi tirada brutalmente por uma corja de bandidos e assassinos, corruptos, vendidos, povo sem alma, sem espírito. Carta fora do baralho, carta fora do baralho. Carta fora do baralho, carta fora do baralho, carta fora do baralho. Carta fora do baralho, carta fora do baralho, carta fora do baralho. Acho que é um Corolla. Ah, mas passou, passou. Tá filé. A BR-101 aqui ninguém aguenta tanta poeira, os moradores que se encontram aqui morando perto da BR-101. E o pior de tudo, que ontem eu dei uma entrevista e editaram, nem editaram, editaram o meu vídeo, que eu dei a entrevista com a emissora aí, golpista, só que eu falei que Eduardo, que Paulo Câmara só quer ser candidato uma vez a governador do estado, não está trazendo emprego, o estado de Pernambuco está liderando o desemprego nacional, o maior homicídio que está acontecendo na história de Pernambuco. Tem um bocado de gente olhando aí, ó. Ei! Ei, Nath. E o quê? Tem que votar Lula, rapaz. É isso aí, rapaziada. Nego, vai aí, nego, manda nego, manda nego. Estamos aqui, na espera de uma resposta. Estamos esperando uma resposta aí de alguém aí que venha nos salvar. E esse alguém está chegando, é Lula. Vem visitar o povo dele. Lula está vindo visitar o povo dele aqui, os pernambucanos. É isso aí, rapaziada. Haja coração. Tá aí, ó. Tá massa aí, hoje tem um monte de gente, ó, ao vivo. Vou mandar nego ir ali buscar. Tô ligado. Cadê ele? Eu fui almoçar a pouco, fui não. Depois, eu vou depois. Daqui a pouco eu paro, vou parar o trabalho aqui, finalizar aqui o meu trabalho pra ir almoçar. Tô muito cansado. Aí, o caminhão de época aí, ó. Da Mercedes, 321 da Mercedes, vê. Veio do estado do Paraná. É isso aí, galera. Ali, o carro pipa pra jogar água aí. A poeira. E aí? Olha aí. Vamos embora. Largar esse nego? O nego me chamou pra fumar maconha, depois chamar nada e eu não vou não. Tô ligado, tô ligado. Não quero participar. A elite golpista, meu irmão. Sem futuro. Tá ligado? Tá ligado? Eu sou fã daquela... Da Roberta lá, que deu 500 mil reais a Lula. Um valor simbólico. Ela dando 500 mil reais a Lula. Ela tá ajudando 210 milhões de habitantes. Roberto, obrigado aí. A herdeira do Credit Suisse, Switzerland. Número 1, aquela garota. Você está de parabéns. O brasileiro te deve um grande abraço. E muitos favores. E aí, mestre? Que ano é lá a máquina? 99? 909. Falou, galerinha. Vou finalizando aqui a reportagem de favela. Tá ligado? Repórter Wilson Kinder. A rodovia é acabada, a rodovia. Aqui os carros estão fluindo, mas pra trás lá, só Deus sabe. Falou, galera. Larguei, fui. Beijo e abraço e fique com Deus. E o palpite hoje, pra quem joga no jogo do bicho, é 1726, qualquer banca. Beijo e abraço. Fui, galerinha.